Ainda na primeira metade da década de 80, eu tive acesso a uma fita cassete amarelinha que tinha gravação do Grito Suburbano e do primeiro disco do cólera, O Tente Mudar Amanhã. A partir dessa experiência, comecei a me envolver um pouco mais com esse mundo militante, com essa ideia do faça você mesmo, uma filosofia que me acompanhou na minha adolescência na década de 80, a minha formação como pessoa, como ser humano, como profissional na década de 90, a minha militância política na década de 2000 e que chegou hoje a com causa. Então, eu posso dizer que sem a existência do cólera, sem a influência das letras coerentes, de pacifistas, em que tinha o Redson como principal autor, hoje não existiria com causa. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar junto aí com a Revoluta, participando dessa homenagem ao Redson, que é um dos nossos heróis. O Brasil tem um problema que desconhece os nossos heróis, aqueles que vão para a guerra e aqueles que nos atos mais simplórios constroem, mudam vidas, mesmo sem grandes pretensões de mudar vidas. Eu me gosto, eu me gosto pela paz, pela paz, pela paz, pela paz em todo o mundo. Quem está com o Redson, está aqui atrás, aqui, tenho certeza que está com nós e aí nós vamos fazer uma música só mais dois aqui, a homenagem ao Redson, beleza? Vamos lá. A homenagem ao Redson, beleza? A homenagem ao Redson, beleza? A homenagem ao Redson, beleza? A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Não foi Acho que em 94, 95, com uma fita cópia do Sub, né? Naquela época era difícil ter acesso às coisas originais, assim, através de fita cassete. E de lá pra cá, fiquei mon fã, vi a história, corri atrás da história da banda, e o quanto foi importante pro punk nacional, pro hardcore, mundial até. E guardo isso no coração, assim, hoje pra mim vai ser uma honra poder dividir o palco com o Val, com o Pierre, e com os caras que estão aí de apoio. E cólera vai ficar pra sempre nas nossas vidas, marcada. Vai ser meio estranho saber que é um dos últimos, se não for o último show de tributo, mas eu tô feliz por fazer parte disso aí pelo menos um pouquinho. Aля, porra, os cintos do США, só gostar de vir um dos ruins... Aля, porra, os fazemos agora, um dos números dein esse lugar enorme, o Sinwathuda... A hora de uma altuna sobre os caminhos de imaginais, assim, hoje pra eles estiver começando última época não. É pra eles, hum,草, não confiar, não confiar, não confiar, e não... É pra eles, hum, 14 dias. Vai ser bem doce. Valu Organisation muito livre ali por esquinais, Acус…? Já é o connection O que eu não encontro que é um dos щобes… Stephano, av пять mil reais Mira, eu não tenho dinheiro Back do known, só na polícia Eu não terminece com a linha Vamos via-vulhar Uma touca vacinda prova Justiça, estou Uh, oh, oh, oh... Justiça, estou A CIDADE NO BRASIL 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 O evoluízo, a ultimação, a grande decepção, a grande decepção! Marca, né? Marca as gerações, caralho. Acho que foi uma banda que marcou pra caralho, todo mundo. Todo mundo é faixa etária, né? Caralho, eu sou um garoto ainda, né? Tô aprendendo muita coisa. Acho que o palé foi uma escola, assim, muito importante. Em relação a funk, caralho. Principalmente nacional. Foi uma puta da escola, assim. Tivemos uma perda recente aí, né, cara? É, pode ficar... Vai ficar um ensino, né? Vai ficar... Acrescentou muita coisa, assim. Fica foda, né? Fica foda. Fica foda. Fica foda. Fica foda. Fica foda. O que foi? O cara pode até não acreditar no que ele fala, mas pelo menos vai respeitar de alguma forma. A gente está tendo uma chance rara de ver o cólera pela última vez, mesmo que não seja o cólera inteiro. Foi a banda que estragou a minha vida quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sou muito grato a eles por isso, sacou? Minha vida nunca mais foi a mesma desde que tinha 13 anos que eu vi a Pleb Hood. Estava geral da Pleb Hood no canecão com camisa do cólera. Aí no dia seguinte no colégio, já estava geral, pô, vamos cantar o vinil dessa banda, eu sou velho pra caralho. E aí a gente conseguiu o vinil do cólera, comecei a ouvir cólera e da ali em diante minha mãe viu que tinha perdido a linha já e que estava tudo desgraçado. E o Hedson foi uma influência musical, intelectual. Eu citei músicas do cólera na minha dissertação de mestrado. Eu ouço o cólera até hoje e eu acho que o bacana disso aqui é uma demonstração clara de que as pessoas passam, as cenas passam, mas a música é atemporal. A música do Hedson e do cólera vai ficar pra sempre e a gente vai brindar isso hoje aí. Valeu! E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau.